Fala galerinha que acompanha meu canal, seu Rodrigues trazendo mais um vídeo pra vocês Vou trazer um videozinho aí, hoje vou dar um rolezinho aí, cuspear Vamos ir até a fonte aí, comentar um pouco aí Então galera aí, quem não é inscrito aí, se inscreve no canal aí, dê um like, compartilha o vídeo pros amigos aí E vamos seguir com o vídeo Tô falando que começou a já dar tira com essa CG dele já O vagão hoje tá difícil, largou a feita de mão hoje Então galerinha, não se esqueça aí, ó, larguei o vídeo da Rota do Sol aí com o Motoclube Indiada Agora aprendi a falar o nome deles aí, o nosso presidente, o presidente do Motoclube lá, o Amadeus aí Parceria imensa, sempre tá com ele viajando aí Em breve em janeiro aí, provavelmente iremos fazer a série do Rio do Rastro Então quem quiser participar e tal, só entre em contato comigo que eu vou deixar aí o meu Whats e tal Pra falar que data nós vamos sair, o horário e tal E também agora vou postar o vídeo aí, nós fizemos aí do nosso Motoclube do LDR aí Liberdade em duas rodas, o presidente aí, o Wagner, sua esposa A Cris Eu tô sempre no bolo aí também, mas o cargo fica com a Cris, né O presidente E aí sempre estamos aí, ó, mais de 10, 15 motos E quem quiser participar aí e tal, avisem nós aí, nós iremos fazer camisa, adesivo, as jaquetinhas de couro Então, deixem nós avisados aí, pra participar do nosso Motoclube Do nosso Motoclube Espero ter gasolina pra ir e voltar Hoje não tá tão frio, mesmo assim botei a roupa, né, cara Gosto sempre de uma proteçãozinha Nunca se sabe o que pode acontecer na estrada Segurança pra mim é acima de tudo, né Ou vou apanhar a minha mãe Um dos dois E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se liga A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu vou fazer trilha Hoje é o dia para nós cair Mas essas paisagens aqui são as melhores que tem Hoje eu vou fazer trilha Hoje eu vou fazer trilha Hoje eu vou fazer trilha *** Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. Amém. Amém.